Meu nome é Cláudio Francisco, eu atualmente trabalho em uma escola de referência chamada Escola Auto Paralíso e hoje, graças a Deus, nós temos lá uma faixa etária de mais ou menos de 320 alunos na qual todos os alunos me chamam de pai. Eu sou o único no Estado, graças a Deus. E quando ele passar por mim, todos me chamam de pai. Pode ser dentro da escola ou fora da escola. Você mora aqui na Gustavinha, a sua vida? Nasci, me criei dentro da Gustavinha, tenho 53 anos aqui dentro. Depois do presidente da associação, que era o Frasalias, foi que eu entrei como líder comunitário em 1978. Quando eu levei o bairro de Gustavinha para disputar na televisão com a gente de Santa Ferreira, bairro de Ponta Bairro. Então, eu fui o primeiro líder comunitário depois do Frasalias. Todos esses que estão ali agora foram depois de mim. São minha linhagem, como diria. Na época, no passado, a questão do discurso na comunidade, na realidade, era céu aberto. O canal era rico, na rua que passava de frente à minha casa e saia direto da fossa, que era uma fossa feita de cimento. Embaixo não era piso, era um barro mesmo que chupava a água. Chamada fossa negra. Isso. E jogava, o resto jogava para a rua. Então, passava o discurso no céu aberto, na época. Então, a gente passou muito tempo assim. Muito tempo. No passado, a comunidade sofria um bocado com essa questão do discurso no céu aberto. que não tinha esse projeto no qual você acabou de falar, que não existia isso aqui. Ninguém nunca pensava que vinha para cá, esse tipo de discurso condominal. Havia muito alagamento? Havia. Com certeza. Principalmente na rua que eu moro, que ia atravessar e jogava para a rua que eu moro. jogava para uma casa do vizinho que tem lá, que tem um beco, e que esse beco também era aberto. E jogava o beco da casa dele e ia cair lá para o lado da Campina, na rua Montemoli. De lá, ia direto para o canal do ABC. Saia por dentro da fossa, veio por dentro. Então, a gente vivia uma vida precária, realmente. Foi uma vida sofrida. No passado, a vida ficaria sofrida. Depois que foi implantada aqui a associação, começaram a trabalhar pelo desenvolvimento da comunidade. Na época, eu era secretário. E eu fui o primeiro secretário daqui. Na época, eu comecei a trabalhar aqui. Em 1986, eu fui convidado para ser coordenador do projeto Re-Criança. E era trabalhar com coordenador mostrado no Registrado do Remédio. Daí foi que eu consegui chamar o André para me ajudar. Trabalhar também em prol da juventude, na comunidade e das crianças. Isso eu tenho tudo registrado, com foto e tudo. E foi que quando a gente começou a trabalhar contra a questão desse projeto da comunidade. Para ver se havia um melhoramento. E, graças a Deus, o projeto do ponto condominial apareceu. Hoje, a comunidade, na realidade, pelo jeito que está sendo beneficiada, até porque eu tive comigo. E a minha casa, até agora, eu não tive problema. Na frente do canal também, nós não tivemos problema. Os problemas maiores são nas travessais. Que as próprias canaletas estão tudo deterioradas. Tem que se refazer tudo novamente. E quando a questão do esgoto, esse pau da avenida, né? Até agora, está tudo bem. Está sendo bem assistido, pelo menos que eu digo. Porque no momento que eu vejo e na rua que eu moro, que é a maior que tem, que é a Pucarina. De vez em quando o carro chega lá para fazer a limpeza, limpar, limpar e limpar. E depois, a gente não está vendo todo qualquer tipo de relaxamento. Eu digo pelo que eu vejo. Se acontece isso em outro canto, eu não sei até porque o tempo é curva. Eu volto no plano de hoje. E essa questão do esgoto principal, está sendo benéfico também para os moradores de lá. Todo ou qualquer problema que está afetando, em questão do esgoto, de água, para sair de água. Só está sendo feito nessa cisternaleta das ruas travessais. Porque os demais, na principal que eu moro, não tem problema. Essa aqui, como é nova, eu não sei ver como é que vai ficar. Mas, quanto a questão da Pucarina também, eu já estive andando nas ruas. Encontrei, já faz dois meses, que eu passo pela rua e vejo um canto jogando água a céu aberto. Chega da noite. Quando a gente vem em ponto de São Paulo, que está sofrendo quanto a questão da água, aqui está assim, parece uma cachoeira. Eu já vi, já tinha falado com o André e também tinha ligado para a conversa. Mas é aquela questão. Se você não conheceu o presidente, não chega até lá, porque não funciona. Porque funcionaram, que a gente pede, solicita e até agora nada. É da rua do Maracatum, número 81. E nessa rua daqui, tem uma venda de esquina, um mercadinho. O de esquina é de lado do mercadinho, que eu creio que pertence ao mercadinho. Está lá, a água está morrendo todos os dias. Toda hora. E isso dá pena, impactou, né? Eu fui fechando a perda de tanta água dentro da comunidade. E se eu for falar realmente da minha vida dentro da comunidade, eu vou para hoje. É muita coisa, né? Eu fui presidente do Conselho Jogos, presidente do Grêmio Esportivo, eu queria ter uma emoção popular. Eu fui presidente do Grêmio de três escolas. O Corte Silva, o Antônio Varias Filho e o Otto Paraíso. E por aí também fui delegado de saneamento, delegado de orçamento participativo, delegado da Conferência Municipal de Saúde. Aqui dentro da comunidade, eu tinha que participar, porque era um benefício para eles mesmos. Até porque ninguém tinha os corpos, ninguém tinha condominal dentro das suas casas, não tinha. Então, todos teriam que participar. Então, havia várias reuniões aqui, né? Eu era convidado pessoas por hoje, para participar. Primeiro iniciavam, começou chamando todo mundo. Depois, foi por hoje. E... As pessoas tinham que participar. A gente viu, acompanhou o trabalho do pessoal, fazendo nas casas, o estudo dominial. E é como eu estou dizendo. E uma das pessoas que participei ativamente, porque eu sempre pude participar. Eu sempre tive acidente da associação. Agora não, porque eu estou na escola e o tempo se tornou pouco. Eu tenho dez anos que eu trabalho nessa escola e um tempo se tornou pouco. Mas, quanto à questão do esgoto condomínio na casa, a comunidade participou. Ele não pode ser participante porque participou. Porque era uma coisa que hoje é benéfica. Tinha adesão também, né? Tinha que assinar o termo de adesão, né? Isso. Inclusive, agora, eu vejo muitas vezes as pessoas agora reclamando quanto à questão do que paga o valor. Muita gente tem que ser gente que não trabalha, está desempregada e tem que pagar. Eu mesmo pago R$ 40,00 de uma casa e R$ 40,00 de outra. Aí são R$ 80,00 que eu pago. Essa é a sua conta de água que vem o esgoto? R$ 80,00, R$ 80,00, R$ 85,00. Agora, não sei o que foi que deu, que vem R$ 120,00. Mas, faz uns quatro anos que é isso aí, R$ 80,00. Quando é agora que vem R$ 120,00, porque eu não sei, eu vou lá pra pra saber como foi. Como eu me refiro, vocês querem que eu refire a minha casa, tá certo? Porque até agora eu não vi reclamação. Depois que foi instalado, foi benéfico porque a gente não teve, porque antigamente, como eu disse, eu sei, era força. Como era força, existia aquela questão de, talvez aquela fossa cedesse. Então, ficaria, cairia uma pessoa dentro. Como já aconteceu várias vezes isso. Então, depois que foi plantado o esgoto, acabou-se todo ou qualquer tipo de risco, tanto de doença, como de moradores levaram prejuízo, não caírem dentro da fossa. Porque aquela coisa, o Mustardinha, no passado, era como se fosse realmente um interior, uma favela. Não existia esse desenvolvimento que tem hoje. O trabalho que foi desenvolvido, que hoje vem beneficiando a própria comunidade. Eu posso dizer que, pelo um lado, Mustardinha saiu da lama. E, pelo outro lado, eu não ocupo a prefeitura, não ocupo a confesa. Porque, às vezes, a própria população aqui danifica as coisas. No caso, jogam lixo dentro da canaleta. Os carros vêm, danificam as canaletas aqui. Às vezes, a gente não sabe se aquelas placas são qualificadas ou não para ficar ali. Eu acho que deveria ser uma placas muito mais forte. que eu solicitei até várias vezes a André para trocar algumas placas na comunidade. Mas que, para mim, como pessoa, como usuário, está sendo benéfico. Porque, até hoje, graças a Deus, não tem problema nenhum quanto a questão das coisas. Eu participei aqui porque todo dia eu estava aqui. Porque eu moro na rua, que é uma das maiores. Eu fui uma das pessoas que, na rua que eu moro, foi o que mais vinha aqui. E participei lá, num trabalho que foi desenvolvido por ele na comunidade. Olhei de perto, acompanhei o trabalho do pessoal. E o que eu tenho que dizer do trabalho que foi desenvolvido deles, até agora foi excelente. Porque eu não vi problema nenhum, nem vazamento para a rua, nem entupimento. Porque, quando tem qualquer problemazinha, eu creio que deve ser a associação que solicita a defesa. Ou eles já sabem que vem e tem que firmar nenhum. Por mês, ou não sei se você vê. Vocês que lhe vêm com o carro viva e fazem o tratamento. O escritório, na época, não tinha ainda nada, né? Não, visto a minha mente integrada, a partir de 2001. Sim. Não, pelo lado do escritório, as vezes que eu terminar, eu fui bem sucedido, né? A comunidade, na realidade, foi bem sucedida. Eu não tenho o que dizer o que ele está na rua. Saiu de favela para uma cidade. Saiu. É, realmente, eu acompanhei aquela favela ali, de perto. Eu tinha pena dos moradores. A situação precária que vivia aquele povo dali. Tem até um cidadão que trabalhava na própria prefeitura, que ele pegou um jeve, que jeve foi esse, e já foi isso. Com a Mactéria. Ele chegou lá para o Rio. Mas, a Belinha era, na realidade, a Belinha era uma favela que era incomparável com as outras. Era um povo muito sofrido, que vivia dentro da lama. Eu não estou aqui criticando, mas é como se fossem pessoas, como se fossem, eu não vou nem classificar pouco, mas viviam dentro da lama. Entendeu? Foi preciso o coragem para aquele povo dali? Foi. Porque era uma lagoa. É. E, graças a Deus, foi feito o trabalho desse alinhamento lá, foi feito o trabalho de um projeto habitacional, que, graças a Deus, obteu vida ao morador de lá. E, para a situação que aquele povo vivia, para a situação que eles vivem hoje, ele pode ser que ele não recebeu. E, eu digo, porque eu entrava lá dentro. Na época que eu entrei, antes de me ligar em 1981, eu entrava lá dentro. E sabia a situação desse povo. E, graças a Deus, esse trabalho integrado foi excelente, para eles, porque hoje eles não estão vivendo a vida que viviam. Eu acho que ele não tem que reclamar, porque o melhor não poderia ficar. Tem muita aí, essa favela, ainda tem aqui a... Agora tem essa bebê à volta, né? Tem a Manu Bulli e tem a Joselaine. Ainda tem mais três favelas para poder ser feito algo por eles. É porque, na época, aqui, na Mostarinha mesmo, quando eu vivi de gente, minha criança, quando eu era criança, essa avenida, ela não era calçada, né? Não era pavimentada. Hoje, ela é pavimentada. Acho que lá, por ano, deve ter sido de 1970, mais ou menos, fizeram uma reforma nessa avenida. As ruas também, todas as ruas da Mostarinha, todas, sem exceção, nenhuma era pavimentada, nenhuma. Tudo aqui na comunidade era céu aberto. A única lugar que todas as ruas jogavam água ou, algum tipo de fossa de casa, de prato, essas coisas, tudo, tudo era jogado para a avenida. Quem mora do lado de lá, jogava com a avenida. Quem mora do lado de lá, jogava para o caramba. Então, eu acompanhei de perto o desenvolvimento do bairro de Mostarinha. Desde 1970 para cá, eu vim acompanhando direto. e vi estar ativo mesmo, foi em 1978. O que dá para cá foi que eu comecei a trabalhar junto com a comunidade, junto com a associação, pelo desenvolvimento de nossa comunidade. ali também, perto das colas, em outro paraíso também ali. Era um lugar, era como se fosse uma lagoa também. Porque o governo do estado, nessa época, fez um projeto também, para vocês, um projeto habitacional, que ali existia, era o barracão da Coab, na época. e aí foi quando começou. Eles trabalharam também na área do saneamento, dos cultos também. O pessoal de lá também trabalhou junto com essa época, com a gente. E o Mostarinha cresceu muito. Para o que ela era, para o que o povo passava, hoje nós podemos dizer que somos ricos. Agora, o que está faltando dentro da nossa comunidade, na real, na prática, é aquilo que se chama disciplina. O povo não precisa ser disciplinado. Porque você faz uma coisa hoje, uma coisa benéfica hoje, amanhã não está com a parte dos pais. É aquelas pessoas que, na realidade, estão muito acostumadas a viver no local que você nasceu, num lugar sujo, e vão viver num lugar sujo, de uma forma. A gente tem que crescer mentalmente. Tem que absorver conhecimento. Tem que ter uma visão líquida, transparente, do que a gente quer de bom e de melhor para a gente. A gente não pode viver todo o tempo tocando na mesma tecla. A tecnologia que a gente pode dizer que foi avançada, é que a gente observa o seguinte. Além do escudo, o principal da avenida, nós fomos beneficiados em três coisas. O condominal, o da rua e a pavimentação. Por outro lado, ainda tem as canaletas também como beneficiados. O povo tiveram quatro benefícios. Agora, cabe a ele preservar os benefícios que eles tiveram. Eu acho que até porque essas canaletas também deveriam ser fechadas, porque eles fizeram as canaletas com abertura. Eu acharia que deveria ser tudo fechado, por igual. Que evitaria muito entrar no lixo dentro das canaletas, para que a comunidade não peça a sofrer. Porque o lixo está sofrendo para isso. Porque todo o lixo que tem na rua, entra pelaquela brecha e contribui para a complicação das canaletas da comunidade. Quando entra o esgoto, o esgoto sai das casas, vai direto para o esgoto e ele vai concentrá-lo. Não é isso? As canaletas vão receber as águas da chuva. Certo? Mas ela não só recebe a água da chuva. Ela recebe lixo, recebe areia, e ainda recebe o mal tratamento de carro dos próprios moradores que não sei lá. Entendeu? Que eu acho que deveria ser, como eu estou dizendo, todas as placas deveriam ser fechadas. Porque aí, você vê que tem aqui o nosso campeonato central, que é o campeonato do ABC, ali na rua Ribeirão Preto, ali era um campeonato no céu aberto. Aí, eu vi, eu estou com a cara do lado. Vocês sabem se esse menino não se lembra. Era um campeonato, mais ou menos, daquela altura, assim. Os moradores saíam da porta do ABC e caíam dentro do canal. Então, a gente lutou para que fosse feito aquele canal. Então, ele foi feito fechado. E, até hoje, ninguém teve problema. Então, do mesmo jeito que ia fazer aquilo ali, que o povo não tiveram problema, as canaletas também deveriam ser do mesmo processo, fechadas. Então, evitariam que hoje aconteça o que acontece com as canaletas. as águas foram para o meio da rua. Como está acontecendo na rua Moreira Reis, na Jardim de Araújo e na rua Maracatu. Hoje está acontecendo isso. Porque nunca teve alguma ruia da rua, está tendo agora, qualquer chuvinha. A frase é o pai da mostardinha. É a frase que foi um dos primeiros rumos a começar a ter mostardinha como se fosse a menina dos olhos dele. Então, eu tive... Quando eu fui para a televisão, em 1978, quando eu saí dela, a frase me chamou. Aí, para fazer parte da associação. Como não tinha ninguém que trabalhasse com a juventude na comunidade, e eu já trabalhava, aí se juntou muito e o agradava. E o Frasio me chamou. Eu comecei a trabalhar com ele aqui na associação, como a vereadora ia deitar aqui dentro, porque a associação foi de outros planos também. Como existe muita entidade, as entidades são na própria casa. Aí, depois, porque a gente ganhou, através da escola, eu tive esse crédito aqui e foi feita a associação aqui. Então, o Frasio, ele tem 90% da mão dele dentro da mostardinha. Depois disso, quase tudo foi feito através do trabalho de Frasio, porque o Frasio foi o... Como se diz assim, o Noé da mostardinha. Por quê? Depois dele, foi que vem toda a liderança que existe hoje na comunidade. Então, ele começou a trabalhar dentro da mostardinha. Foi um dos caras que ia chamar o povo de casa. Foi uma pessoa que tinha o prazer de ver a mudança da nossa comunidade. Ele lutou por projeto habitacional. Ele lutou por saneamento. Ele lutou pelo próprio escudo. E, por muitas e muitas outras coisas, ele foi um dos maiores guerreiros. E é até hoje, porque ainda trabalha pela comunidade, pela mostardinha. Eu posso dizer que o Frasio, eu posso dizer do coração, que o Frasio foi o cara que mudou a mostardinha. Porque não existia outro. Eu acho que não vai existir um cara que trabalha pela comunidade mais do que ele, como ele trabalhou e que trabalha atualmente. Não como antigamente, né? E, antigamente, ele é. Porque eu estou 33 anos, no dia da guerra, e ele já tinha muito mais do que eu. Então, eu tive que ter a mudança de mostardinha vem através da minha frase. Porque ele saia das casas, ele convidava o povo, ele trazia o povo para a associação, ele brigava com o governo do Estado, brigava com a Corbeza, brigava com a Corabe, brigava com a Prefeitura, para que a mostardinha mudasse. Hoje, nós, como liderança comunitária, como comunitário, nós devemos mudar o Frasio. porque ele, na realidade, foi um dos caras que mudou a mostardinha. A mostardinha é a mostardinha, parabéns por causa do teu prazo. E eu sou o primeiro da linhagem, depois dele, entre a comunidade. Obrigada. Muito obrigado. De nada. Obrigado.